Olha o estofado lindão, charmoso e com preço justo, preço bom, você vai encontrar aqui na Catula Móveis. Geraldo, você separou um oferta super imperdível, certo? Olha, o cliente, se ele quiser 100% couro legítimo, retrátil reclinável, na Catula Móveis nós temos. Mas eu queria mostrar aqui, olha. Retrátil, retrátil, reclinável, se você quiser com chefe fixo a todos os retratos, 3,20m, 2,90m, 2,60m, temos em torno de 60 peças e vamos arrebentar outras cores, em torno de 6 cores, a pronta entrega. Ótimo. Preço era R$ 3,450 no avista. Já era bom, quanto então agora? R$ 2,999 no preço à vista. Opa, melhora isso? Parcelamos esse avista em 5 vezes no cheque ou no cartão de crédito. Olha, é imperdível, olha só o tamanho de sofá, super confortável. Já pensou isso daqui na sua casa? Que delícia para receber sua família no Natal. Corre, vem aproveitar aqui no Manoel Ribas. 4,002, tanta felicidade. Telefoninha. 3, 3, 3, 5, 4, 6, 9, 5. Catula Móveis, venha.